O grave que corta o pátio, causa alucinação O grave que corta o pátio, estremece com o coração A moreninha, a pretinha, a ruivinha, a leirinha Vai batendo, apontando, 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 apontando no chão Vai batendo, apontando, 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 apontando no chão Vai, vai, desca, 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 bunda no chão Vai, vai, desca, bunda no chão